A Rosa de Alfama E diz quem provou que nunca encontrou sabor assim Um gosto a guitarra, noites de fada e paixões sem fim E diz quem provou que nunca encontrou sabor assim Um gosto a guitarra, noites de fada e paixões sem fim E o Chico das Mesas ganhou pela Rosa, amor e carinho E cheio de incertezas pediu-a por esposa, dizendo assim És mulher prendada, tens trots de fada, me és destemida Eu sonho acordar, viver a teu lado, para o resto da vida És mulher prendada, tens trots de fada, me és destemida Eu sonho acordar, viver a teu lado, para o resto da vida E tal foi o espanto que a Rosa Maria ficou sem falar E o Chico, entretanto, da Copa fugia com o rosto a corar E ninguém pensava que a Rosa aceitava noivar o lacar E contra o esperado ficou combinado, casamento em maio E ninguém pensava que a Rosa aceitava noivar o lacar E contra o esperado ficou combinado, casamento em maio Juntaram no vinho e afianças do norte e mudas de cama Fotos de família, medalhas de sorte e um quadro de alfã E num lar modesto, feliz e o resto ficaram depois Criando os filhos sem terem cadilhos, viveram os dois E num lar modesto, feliz e o resto ficaram depois E criando os filhos sem terem cadilhos, viveram os dois E num lar modesto, feliz e o resto ficaram depois E criando os filhos sem terem cadilhos, viveram os dois E num lar modesto, feliz e o resto ficaram depois E criando os filhos sem terem cadilhos, viveram os dois E num lar modesto e unos dois